Máscara de ser intocável em Brasília apenas começou a cair. Mas de onde ele veio e por que ele acha justificável quebrar a justiça do Brasil para, entre aspas, salvar a democracia? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Alexandre de Moraes, também conhecido pelo apelido Xandão, nasceu em 13 de dezembro de 1968, na capital de São Paulo. Sim, no mesmo ano que o nosso querido Papai Noel Ancap. Ele é casado com a advogada Viviane Barsi, com quem tem três filhos, Gabriela, Juliana e Alexandre. Esse último está envolvido no caso do aeroporto de Roma, no qual o juiz ocultou as imagens do público por alguma razão que até agora não sabemos. Mas, enfim, Moraes se graduou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e se tornou doutor em Direito do Estado pela mesma faculdade. Em seguida, ele se tornou promotor de justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo, em 1991 até 2002, e exerceu os cargos de assessor do Procurador-Geral de Justiça e primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público. Mais tarde, em 1997, se tornou o procurador do caso Frango Gate. Esse foi um caso de corrupção que aconteceu em 1997, no mandato de Paulo Maluf, como prefeito de São Paulo, no qual a prefeitura comprou frangos superfaturados de uma empresa que era ligada ao prefeito. Durante o caso, Moraes brigou com o Maluf e foi acusado de ter motivações políticas para abrir o inquérito no Ministério Público. Mas o fato é que a investigação concluiu que houve crime e foi pedido ressarcimento aos cofres públicos. Em janeiro de 2002, Xandão deixou o Ministério Público e foi nomeado secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania em São Paulo pelo governador Geraldo Alckmin, exercendo cargo até maio de 2005. Foi nesse momento o qual ele se filiou indiretamente com o PSDB e seguiu sua linha ideológica. Em fevereiro de 2005, após ser pressionado por diversas denúncias de tortura e rebeliões, Moraes demitiu de uma só vez 1.761 funcionários, alegando estar afastando a banda podre da instituição. A demissão em massa gerou uma ação trabalhista coletiva, que obrigou o governo a pagar 38 milhões de reais em indenizações. Moraes foi investigado pelo Ministério Público, mas o caso foi arquivado. Que baita golpe de sorte! Em abril de 2005, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar a primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por indicação da Câmara dos Deputados, em vaga destinada aos cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. De agosto de 2007 até 2010, exerceu na gestão do prefeito Gilberto Kassab o cargo de secretário municipal de transportes de São Paulo, acumulando as presidências da Companhia de Energia de Tráfego, ou 7, e SP Trans, ou São Paulo Transportes, Companhia de Transportes Públicos da Capital, e também a titularidade da Secretaria Municipal de Serviços de São Paulo, de fevereiro de 2009 a junho de 2010. Após sua saída da Secretaria de Transportes, em 2010, fundou o escritório Alexandre de Moraes Advogados Associados, voltado ao direito público, com vários casos envolvendo políticos e agentes públicos, tendo defendido o ex-deputado Eduardo Cunha do MDB em uma ação sobre o uso de documento falso. Moraes então se afastou da advocacia após sua nomeação por Geraldo Alckmin, em dezembro de 2014, para o cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o qual exerceu até 2016. Assumiu a secretaria prometendo fortalecimento da legislação estadual no setor. Entretanto, sua passagem como secretário foi colocada em xeque diversas vezes por conta da violência excessiva diante de protestos e atos políticos. A Globo afirmou na época que a Polícia Militar foi responsável pela morte de uma em cada quatro pessoas assassinadas no Estado paulista em 2015. Ainda no ano de 2015, em meio ao começo do pedido de impeachment da Dilma, uma reportagem do Estado de São Paulo afirmou que Alexandre constava no Tribunal de Justiça de São Paulo como advogado em pelo menos 123 processos da área civil da Transcuper. A cooperativa era uma das cinco empresas associadas que estava presente em uma investigação sobre movimentações de lavagem de dinheiro e corrupção organizados diretamente pelo próprio comando da capital, o PCC. Na época, Moraes disse por meio de nota que abre aspas renunciou a todos os processos que atuava como um dos sócios do escritório de advocacia fecha aspas e que estava de licença da Ordem dos Advogados do Brasil ao AB durante o período investigado. Nessa época, também tornou-se notório por atuar no caso de estelionato contra Marcela Temer, esposa de Michel Temer. Marcela teve o celular clonado que passou a sofrer ameaças de vazamento de fotos íntimas e áudios sobre Michel Temer e seu marqueteiro, Arlon Viana. Tal acontecimento sujaria o nome do então vice-presidente, o que seria péssimo para o momento, já que tudo isso foi durante as discussões do impeachment de Dilma Rousseff. As conversas entre Marcela Temer e o criminoso não faziam parte do inquérito, mas foram publicadas parcialmente pela Folha de São Paulo que revelou a existência do áudio. A matéria foi censurada por ser inconveniente para a narrativa, mas o Anonymous Brasil publicou as conversas na íntegra. Porém, com um pouco de pó mágico, os áudios sumiram durante as investigações. Que coisa, né? Parece até os eventos recentes envolvendo provas falsas e denúncias criativas por aí. Moraes foi convidado depois pelo Temer para compor seu governo em caso de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Ele tornou-se ministro da Justiça em 12 de maio de 2016 e em 3 de fevereiro de 2017 o ministério passou a se chamar Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 22 de fevereiro, Moraes foi exonerado do cargo e nomeado então para o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. E bem, isso de fato mudou os rumos do Brasil de lá pra cá. Se essas indicações têm de fato algo a ver com o caso de Marcela Temer, é provável que nunca saberemos. Porém, de fato, essa é uma das teorias da conspiração mais engraçadas de se citar. Pra quem olha de fora da política, pode parecer que os eventos têm ligação. Mas sinceramente, quando o assunto é governo, sempre há muito mais histórias que o público não sabe. Acredito que a relação de Moraes no governo Temer pode ter mais a ver com seus contatos de longa data do que essa história da Marcela. Agora sabemos de onde Moraes veio, o que nos leva à segunda questão do título desse vídeo. O que come? Bem, como todas as informações aqui desse vídeo foram tiradas da internet e, portanto, são públicas, não temos como saber as preferências alimentares do ministro. Vamos ficar devendo essa para os inscritos. Porém, uma notícia da Veja de abril de 2019 falou sobre uma licitação do STF de 1,1 milhão de reais para comprar lagostas e vinho. Acho que aqui temos ao menos um bom palpite. Outro ponto importante é que ele foi filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, o famoso tucano do PSDB, de 2015 até 2017, quando solicitou sua desfiliação ao ser indicado para o STF para que assim pudesse ter imparcialidade durante seu mandato. Porém, as atitudes do ministro tomadas até aqui mostram um certo esforço para derrotar o bolsonarismo, o que é incompatível com a função constitucional do STF. Isso nos relembra o óbvio. A Constituição é apenas um pedaço de papel rabiscado pelos governantes e que pode ser mudada ou reinterpretada conforme a vontade deles para o que for mais conveniente. Recentemente, a Folha de São Paulo levou a público mensagens que levam a entender que, se necessário, o governo pode até fabricar provas internamente. Os antigos estados europeus procuravam sua legitimidade para governar pela aprovação da igreja. Dizendo que era algo divino. Hoje, nós vemos algo similar com toda a glorificação da função do Estado e a Sagrada Constituição, que constantemente não é seguida. E até mesmo o alto escalão com suas capas especiais para se distinguirem do povo, pois não são apenas pessoas comuns, são seres especiais. Se existe um Deus ou não, não nos cabe discutir. Mas com toda certeza, existem pessoas em altos cargos que querem ser reverenciadas como um Deus. já que não conseguem suportar que são apenas pessoas comuns como quaisquer outras e querem impor sua visão do que acham melhor para a sociedade, se achando justificáveis para isso. Moraes obviamente vai intensificar agora os ataques e a censura contra a direita, mesmo com um escândalo judicial tão grande como o que estamos vendo agora. O Brasil virou um símbolo internacional do que não deve ser feito. Um exemplo ruim. Deveríamos estar envergonhados com isso, mas o Presidente da República e até os parlamentares abaixaram a cabeça para os absurdos cometidos. Aqui é Brasil, ou seja, nada acontece e feijoada. Mas e o povo? Bom, como bem disse Lima Barreto, o Brasil não tem povo, tem público. Isso é verdade. E como um bom público quer, paga caro para ver o espetáculo calado. E no final, vem os aplausos, já que as vaias foram proibidas pelo ministro. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por JJ Lieber e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri